Oi Duda, olha isso, vamos ver o nome, festa do pijama, continua a festa do pijama, que você ganhou no Natal, vamos abrir? Vamos! Olha, olha o que veio, uma penteateira, parece um camarim Duda, olha você aqui no espelho, olha você Duda no espelho, no espelho da Polly, quantas roupas, uau, aqui? Ui, olha, blusa azul, roupão, roupão lilás, roupão laranja, agora a Polly está com tudo completo, vou botar a sopa, olha, que lindo, que lindo? Uau, e vem a Shani e a Polly, vem até batata frita, olha, e pizza, que é uma festa lá com pijama, nossa noite toda brincando, cantando, se maquiando, E vem uma geladeira nesse, olha só, o cobertorzinho dela, olha, a geladeira está cheia, Pronto, cada uma vai ter um paninho para cobrir, lençolzinho, olha, vem todo coloridinho, olha, que fofo, vai estar aqui, Isso, tirou! E a Shani está linda com esse vestido azul. E aí, gente, tem que ir para o seu comando! E aí, gente, tem que ir para o seu comando! E aí, gente, tem que ir para o seu comando! Você gostou muito ou pouco? Pouco! Muito ou pouco? Pouco! Muito! Muito! Minha, o tapa-olhos! Vamos colocar, vamos mostrar! Vai dormir! Boa noite, Polly! Boa noite! Primeiro vai assaltar a geladeira, comer as frutinhas. Agora está na hora de escovar o dente. Esfrega, esfrega, esfrega o dentinho. Olha, vem mais travesseiro e ursinho de pelúcia, para elas ficarem dormindo com o ursinho de pelúcia. Secadão de cabelo e maquiagem. Secadão, maquiagem, escova, perfume, tablet, mais maquiagem. Porta-joias, o tablet, microfone para ficar cantando e comidinhas. Mas, comidinhas. Não dá, filha. Você tem um boninho. Você tem um bonito. Você tem um bonito, a peça. Você tem um bonito, a peça. Você tem um bonito, a peça. A peça. Esse é o azul, tapaola azul. Aqui a pantufinha. Olha! A pantufa. Ela está feio comigo. Vamos lá, vamos lá.